Agora não quero saber O que me fez chegar aqui Apostei para ganhar E acabei perdido em ti Agora não quero dizer Que só em ti me reconheço Mas por um abraço teu Pagava qualquer preço Porque eu não sei ficar Longe de ti Eu já não sei O que há para além de ti Se te inventei Ou descobri Desarmaste-me num golpe Já rendido, baixei armas Atiraste à queima-roupa Quis voar nas tuas asas E se eu ficar Viciado em ti Não é só 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 Porque eu não sei ficar Longe de ti Eu já não sei O que há para além de ti Se te inventei Ou descobri O que há para além de ti 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 Obrigado.